Olá, durante o ano de 2021, a Câmara de Vereadores realizou diversas atividades parlamentares, entre elas a criação da Comissão Especial para acompanhar a situação contratual e possíveis repactuações do município com a empresa prestadora de serviços de água e saneamento básico. Eu converso com o presidente desta comissão, vereador Valdir Oliveira. Tudo bem, vereador? Eu gostaria que o senhor justificasse o porquê da criação desta comissão. A todos os nossos telespectadores, o nosso abraço, um abraço para o Ellen. Bem, esta nossa proposta, ela foi embasada num tema que seria debatido aqui na cidade, que está sendo debatido, extremamente importante para as próximas décadas, com referência à água e esgoto. Entendemos que o nosso trabalho seria fundamental para trazer o debate sobre, inclusive, minutos que já estavam sendo apresentados para os municípios aonde detém contratos com a Corsair. E nós ouvimos todas as partes, ouvimos representantes dos servidores, ouvimos a Prefeitura Municipal, ouvimos, enfim, todos aqueles segmentos que podem opinar e também ser impactados com possíveis alterações no atual contrato com a Corsair. E apresentamos o relatório final com 15 páginas, com muita consistência, com muitos elementos. E tanto é que nós já tivemos a informação por parte da Prefeitura de que o contrato, esta repactuação, o assinatura desse aditivo não se dará, não se dará esta informação, inclusive, que a imprensa está publicando em cima desta minuta proposta pela Corsair. Porque, em nosso entendimento, o relatório é muito claro, com referência à Prefeitura correr o risco de ser responsabilizado, seus gestores responsabilizados futuramente, por uma assinatura de um aditivo que altera substancialmente o atual contrato que Santa Maria tem com a Corsair. E, nas justificativas trazidas, para que se faça isso de forma apressada, é de que existia uma exigência da nova legislação do marco legal do ceramento, que não é verdade. São pequenos ajustes, são algumas cláusulas mínimas que precisam ser ajustadas no atual contrato, e o prazo é até 31 de março. E, quando se dá um prazo, quando se estipula, inclusive, uma pressão em cima dos prefeitos para que assinem esse contrato, ainda durante o ano de 2021, nós entendemos que é algo que não está correto. E exigimos, inclusive, no relatório, nós estamos justificando que este contrato, esta proposta de repactuação, de aditivo, ela altera enormemente o atual contrato, e, por isso, tem exigência, sim, de que o Poder Legislativo, ele seja consultado, que este projeto seja trazido para cá e que seja votada a autorização da assinatura de possíveis repactuações do aditivo. Então, nós encaminhamos, inclusive, as alternativas que poderão ser adotadas pela Prefeitura, mas não podemos é comprometer um contrato que é extremamente importante para a cidade, que é vantajoso para a cidade, que é um contrato novo de 2018, e que muitas questões que foram realizadas em termos de estrutura da cidade foram utilizadas com recursos já oriundos desse contrato. Então, nós temos que ter cuidado, porque poderá impactar até 2062, essa possível assinatura. Eu acho que nós cumprimos a nossa parte, cumprimos a nossa parte, mas vamos continuar atentos, cobrando de que o Executivo não tome nenhuma decisão em termos de assinatura de contrato, que não passe aqui pelo Poder Legislativo. Fiscalizando, né, vereador? Foram três meses, né, de atividades, a comissão foi criada no dia 30 de setembro, e desde então vem ouvindo a comunidade. Muitas reuniões, muitas atividades aconteceram aqui no plenário, inclusive também externamente, né, vocês foram até a Prefeitura, conversaram com o prefeito e com os responsáveis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a participação da comunidade nessa atividade, já que a comissão, ela foi pautada, né, pela Sociedade Santamariense. Sim, nós tivemos uma audiência pública extremamente importante, com a participação da comunidade, com todas as partes, né, reuniões no gabinete do prefeito, com a Prefeitura, com técnicos, com fiscais do contrato, com os superintendentes do Fundo Municipal de Saneamento, todas as partes foram ouvidas, e tudo isto, tudo, tudo está nas atas. Esses três meses, eu, na condição de presidente, conduzir juntamente com o Paulo Ricardo, o vereador Paulo Ricardo, que é o nosso vice-presidente, e o relator, a relatoria, foi feita pelo vereador Getúlio. Então, foi um trabalho que eu considero muito importante, muito importante, foi um trabalho conjunto, trabalho coletivo, e nós, quando estivemos à frente dessa comissão, representamos ali os 21 vereadores dessa casa, porque é uma comissão que foi aprovada pela casa. Então, acho que é um trabalho que vai, com certeza, inclusive foi através dessa comissão, nós tivemos a imprensa local e até regional, acabou se antenando, que o assunto era muito importante, e muitas pautas foram tratadas na imprensa local, em cima do que a nossa comissão vinha realizando. Então, acho que cumprimos o nosso papel e estamos com a consciência tranquila de que o nosso poder legislativo, futuramente, não poderá ser responsabilizado por omissão diante de um assunto de tamanha relevância para a cidade. Perfeito, vereador. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e dos demais vereadores. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. e, como já falamos aqui na TV Câmara, nós queremos desejar aí um 2022 de muita paz, de muita harmonia, de muita prosperidade para a nossa cidade e agradecendo por tudo o que aconteceu em 2021, embora tivéssemos dificuldades durante um período, mas estamos finalizando o ano abençoado e que tenhamos todos um Natal também de muita luz e que aquelas ensinamentos de Cristo possam ser aprimorados cada vez mais por cada um de nós. Bom, lembrando, gente, que esta comissão que trata, então, sobre o saneamento, a água e o saneamento de Santa Maria foi composta pelo nosso presidente da comissão, o vereador Valdir Oliveira, vice-presidente, vereador Paulo Ricardo e o delegado Getúlio. Essas e outras informações você confere no canal 18.2, a TV Câmara, a tela da cidadania. a TV Câmara, a TV Câmara,